E fala galera, tudo bem com vocês aqui é o Filobreno e bem galera, estou aqui para trazer mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje pessoal estou de volta com a série de Minecraft com mods, porém, porém, agora vai se chamar Industrial Adventure, bem pessoal, então vamos lá, algumas avisas para vocês, bem galera, eu já construí um mapa aqui, é porque eu não estava podendo gravar na hora, eu já construí um mapa, já dei uma minerada, vocês podem ver, eu já tenho alguns chapéus aqui, alguns itens, bang loco, olha só, e eu estou dentro dessa terra, olha, eu fico dentro da terra, tá, então galera, eu criei um modpack aqui, o modpack ele é pequenininho, ele só tem 144 mods, mas eu estou rodando ele muito de boa, cara, como vocês sabem, eu já tenho um PC novo, para quem não assistiu o vídeo, assista lá, Então, eu já tenho minerada, né galera, como eu mostrei para vocês, olha só, vocês podem ver, tem um baúzinho ali, então deixa eu já voltar aqui para a nossa visão, então vamos lá galera, bem, o modpack está rodando muito top, pessoal, muito top mesmo, então eu vou mostrar mais ou menos esse bioma aqui, esse bioma é do extra biomes, né, tem essas coisinhas ali, tem uma vila, que tem um forno do Tinker Construction, aqui eu comecei a dar uma acertada, ali na minha casa já eu mostro para vocês, tá, Ali tem um vulcão, pessoal, eu estou conseguindo rodar esse aqui, olha só a configuração para vocês, olha só, bonito no far, estabilizado em 80 fps para evitar drop de frame, não está tendo drop de frame, então estou muito feliz com isso, eita, bom, vou mostrar o mercado para vocês, né, bom, vou falar alguns mods aqui antes, que eu adicionei, bom, o mod que vocês podem ver é extra biomes, né, project head, vulcão, é, esse aqui galera, ó, esse aqui, esse aqui, trã, que é o smart moving, tinha que ser do outro jeito, assim, ah, tá, foda-se, que é o smart moving, são muitos mods, galera, é, industrial crafting in the IO, o mecanismo que eu vou usar muito nessa série, mas vamos lá, galera, bom, eu vou estar trazendo vídeos também mais longos para vocês aí, eu sei que vocês querem, né, então vamos lá, galera, vamos voltar aqui nessa série que eu estou muito animado, eu joguei bastante, bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria mostrar é vocês que eu mineirei muito, tá, consegui muito cobre, está spawnando muito cobre, muito estranho, bastante ferro, não tanto ferro que eu queria, não tem mais ferro aqui, mas muito minério, galera, bom, o que a gente precisa, o que eu quero fazer nesse episódio é o seguinte, eu quero levar todos esses entes para lá, mas o que acontece, para mim fazer isso, eu tenho que fazer um item que gasta minérios, e como a gente está inicialmente, a gente vai, não tem como a gente multiplicar o minério, aí que vocês acham, tem sim, sem precisar de máquina nenhuma, está avançado, deixa eu só guardar isso daqui aqui, não, isso aqui aqui não, aqui embaixo, aqui, 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 isso aqui também, deixa que eu gosto de ficar sempre com dois, isso aqui, beleza, bom, eu deixei fazendo aqui, algumas coisas, galera, que eu andei minerando muito aqui, eu quero mostrar para vocês também essa bolsa, pessoal, porque eu croquei o mod de fazer com carne podre e couro, então é muito fácil, né, já que você está minerando, desculpem, no maranjo, bom, vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam fazer, eu vou mostrar a casa para vocês primeiro, né, galera, a gente tem muito tempo de vídeo ainda, bom, a primeira coisa que eu fiz foi só descer essa partezinha aqui, tá, tal, aqui eu ainda estou fazendo a outra sala que vai ter aqui, aqui é a sala principal, onde vai ter todas as máquinas iniciais, depois vai ter uma sala para cada máquina, tá, aqui eu coloquei os fornares, aqui, isso aqui eu matei um esqueleto, ele dropa isso aqui com a propriedade dele, isso aqui é um troféu, vocês podem ver ali em cima, a propriedade dele é você clicar, ele vai ficando, deixa eu só configurar isso aqui, eu acho que ele está meio grande, né, deixa eu deixar transparente um pouco aqui, ok, aí aqui está o Zeca, nosso amigo Zeca, está aqui, e aqui tá as fornares que eu uso e tal, e os minérios aqui, algumas coisas, bom, vamos lá, então, bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aqui, é simplesmente uma engrenagem, né, pessoal, então a gente pega uma engrenagem, tá, basicamente, nesse mod, tudo você vai usar, você vai usar engrenagem, tá, se eu não me engano agora, é, cadê, 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 ah, não, está lá fora, está lá fora, vamos pegar aqui fora rapidinho, aqui eu uso o smart moving pra passar, né, claro, pra nenhum mob entrar, ah, eu preciso disso aqui, cadê, preciso de três deste, três deste, pra quem já mexe com mods aí já sabe o que eu quero fazer, mas, ah, vamos tentar mirar aqui, ah, aqui, deixa eu colocar esses três pós assim, eu acho que é o contrário Beleza, pessoal, vamos voltar lá, né, bom, eu já deixei tudo pronto que a gente precisa fazer, tá, tá aqui, né, a gente precisa fazer um greenstone, tá aqui, olha só, três pedras, meus engrenagens, três certos quartos, você pode fazer com quartos do nether também, dust, né, você tem que pulverizar ele, mas tem que estar bem avançado, então você vai precisar disso aqui não, tá, aqui a gente faz um greenstone, e aqui do lado a gente faz a nossa roading crank, né, que é com graveta aqui, muito simples de se fazer, beleza, Vocês podem ver aqui, eu tenho alguns rubis aqui, vou fazer uma picareta de rubi, porque a minha picareta, ela veio a quebrar, então eu vou pôr aqui, e vou pôr ele aqui, porque não, aqui, e a gente faz, a gente clica aqui, e pronto, como que ele funciona, pessoal, deixa eu vir aqui, eu vou precisar, por exemplo, eu vou precisar de fazer ferro, então eu vou pegar aqui todos esses ferros, a gente põe aqui, e fica clicando, né, a gente fica clicando, ele vai girando, olha só, deixa eu só aumentar um pouco o som aqui, a gente vai clicando, ele vai girando, E olha só, ele pulveriza, faz dois dust, né, isso é muito interessante, pra quem tá começando, nem quiser perder minério, né, já que no começo a gente não tem muitas coisas avançadas, beleza, bom, vamos girando, girando aqui, tá, tá, deixa eu ver aqui, olha só, já temos quatro, então vamos girar até fazer oito aqui, Eu quero mostrar uma coisa pra vocês também, pessoal, oito, mais um, tá quase, vai, 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 oito, beleza, eu vou pôr pra fazer, aqui em cima, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, pessoal, que é o seguinte, aqui embaixo, cadê, eu tava escutando muito zumbi, enchendo saco, eu resolvi vir aqui embaixo, né, cavando aqui pra baixo, tá, e eu achei isso aqui, galera, olha só, achei uma dungeon de zumbi, vai da minha casa, tá, aqui não tem nada, eu já peguei, anotou safari net aqui, E eu vou mostrar pra vocês o que tem, e uma coisa muito legal, é, depende, né, do ponto de vista seu, se você acha ele OP ou legal, né, eu acho ele legal, eita, subi demais, eu acho ele legal, tá, deixa eu só guardar essa fari net aqui, que que é o, primeiro é que eu vou mostrar pra vocês o que tinha lá, né, tinha essa Wanderlily, que é isso que eu quero mostrar pra vocês, tinha essa abelha, irídio, isso aqui do Estrutilites, tá, tinha essa armadura de cavalo de ouro e tal, Esse troféu é muito top, ele joga flecha, então vamos lá em cima aqui, para, meio que, mostrar pra vocês o que eu quero, né, bom, eu vou, primeiramente, eu vou abrir mais um pouco aqui, é só, vamos abrir aqui rapidinho, aqui, beleza, agora aqui, Galera, se der, eu já quero começar nossas máquinas iniciais já, eu não, essa série tem muita coisa pra mexer, vocês podem ver, ela tá rodando muito top aqui, eu tô muito feliz com essa pesquisa em novo agora, né, então beleza, vamos lá, bom, ele funciona de 4 pra lá, então 1, 2, 3, 4, eu vou tomar água aqui, né, eu preciso fazer 4 pra cá, então até aqui, E olha, ele tá fazendo, como é isso? Esse barulho do Minecraft, ah, ele é do Smart Movie, aí meu pai tá tossindo extremamente alto aqui, pra atrapalhar a gravação, coisa, a minha pá quebrou, eu vou fazer uma pá de, de outro minério aqui, Bom, o minério que a gente tem em mudança é o rubi, é, bom, tem aqui o mod que é o Factorization, galera, que se você fizer o seguinte, olha só, você clicar com a escaleta C, e colocar aqui, olha só, assim, e assim, a gente clicar C de novo, a gente faz a pá, entendeu, isso é uma crafting table, ah, manual que a gente tem aqui, muito, muito top, muito top mesmo, tá, não, isso aqui vem pra cá, isso aqui sai pra lá, isso aqui vem pra cá, eu vou fazer aqui também o enxado de uma vez, já que a gente vai precisar, Já que a gente vai mexer com plantação logo no começo aqui, apesar que a gente tem ali, mas eu não quero, quero plantar isso aqui separado, deixa eu pegar essa água aqui, beleza, bom, vamos lá, eu fiz aqui já a enxada, então a gente tem nove, então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá, e como que isso aqui funciona, pessoal, a gente planta, então a gente planta assim, Se eu não me engano, ela dá hit, eu acho, tá, bom, como que ela funciona, pessoal, ela simplesmente, quando ela crescer, ela vai dar enderpearl pra gente, isso aí é do extra útil, ah, que vai vai de cima, né, ela dá enderpearl pra gente, então isso aí tem legal, beleza, bom, galera, outra coisa, eu queria falar sobre o modpack, tá na descrição, pra quem quiser baixar, ele é pelo technique launch, mas dá pra você baixar pro pirata, que eu sei que algumas pessoas conseguiram Baixar pelo technique launch é pirata, então é só vocês baixarem lá e jogarem comigo, beleza, outra coisa é a skin, vocês viram aí, né, foi o Snake que fez, olha só, ita, eu esqueci de fazer o creeper ali atrás, porque a skin tava com problema, galera, e ela tinha o creeper nas costas, mas depois eu faço o creeper, beleza, bom, vamos voltar pra casa aqui, e eu vou fazer o que a gente precisa, vou dar um corte aqui, já que eu minei ele bastante, vou precisar fazer isso em bastante ferros, tipo, vou fazer alguns ferros estranhos, só pra gente já ter o que fazer a primeira máquina, né, então já vou, eu vou terminar, eu vou fazer o que a gente Precisa aqui, galera, e já já eu volto com vocês Então, beleza, pessoal, já acabei, tô fazendo Aqui o que falta, eu dei um dormidinho Que tava denoete, será que Já cresceu as nossas coisas? Se eu não me engano Demora bastante a crescer ali As moots, né, as moots Olha só, ixi, tá longe crescendo Né, aqui tá, tá aí Nesse lugarzinho, pessoal, ahn, vamos Pegar aquela Olha só esses zumbis, os villagers Quais que morreram todos, os que sobreviram São esses que tão presos aí, mas eu não ligo pra isso Mesmo, né Minha spawn morre, eles são tudo Rolando de ladrão, o único que tá viva do Tinker Construct, tipo, que tá Preso, então ele é o que me interessa Deixa eu pegar essas cenouras aqui Eu vou pegar esse aqui, né, pessoal, esse aqui Porque esse aqui é sucesso, cara E spawnou errado Vocês tão ligado que tá faltando as coisas, né Mas já vamos pegar Porque já vamos levar pra nossa casa, né Então, no próximo episódio a gente já Mece com eles Então, beleza, pessoal, vamos lá Putz, galera, eu tô bem Bem feliz, assim, de uma PC agora tá podendo rodar bastante mod Sem travadinhas, sem nada Hum, e Enquanto eu pego aqui, eu vou explicar pra vocês aí O que eu recomendo a vocês a quem for jogar O O modpack Coloque pelo menos 2GB de RAM Tá, recomendo vocês porem até mais Olha só, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui Deixa eu dar aqui um F3 Eu coloquei ali, ó, vocês podem ver ali 5GB, né Fica 4 e pouco Porque sempre não fica o total Mas eu coloquei 5GB Pra evitar a travadinha É Antes com Com 4, né Porque eu não cheguei a por 2 Com 2 dá umas travadinhas assim, pessoal Mas Tá aí o modpack Vocês podem jogar à vontade Também não sei se vocês vinham, né Pra jogar no gráfico baixo Também não tem a gente pegar aqui Depois eu pego esses tijolos de pedra e tal Acho que eu não vou nem pegar isso, não Beleza Então vamos voltar aqui Beleza Eu fiz mais ou menos esse lugarzinho pra me andar aqui Vou matar Ah, o outro mod que eu coloquei é esse aqui, galera Olha só que massa Que é o Mob desmembe Alguma coisa Bom, beleza Usando smart move aqui Que é top de balada, né Beleza Bom, chegamos Chegamos aqui Nossa casinha Essa aqui Nossa casa vai ficar bem bonita Aqui por fora Ainda tem que fazer um monte de coisa Muita coisa Muita coisa, pessoal É um bioma que tem que ir atrás, cara É um bioma bem estranho, né Primeiro tá ali o vulcãozão O vulcãozão ali na frente Acho que eu não fui lá nele até agora Vamos lá dar uma olhada nele Vamos dar uma explorada aqui Enquanto faz os itens lá, né Porque Tem muito tempo ainda de vídeo Beleza Vamos subir aqui Olha só Ah, ele é no meio do mar Que massa O legal desses vulcões Acho que eu já disse pra vocês Ele não é bugado Ele não é bugado mesmo Olha só que massa Esse vulcão, né Bem bonito Aqui temos uma jungle E tá Opa, a primeira travada Do modpack Olha só Caraca Parabéns Primeira travadinha Então, consta aí Trava Até no meu PC Porque Eu andei o mapa bastante Não trava Vou descer por causa do vulcão Eu não tô com problemas De drop de frame Onde que é minha casa? Eu perdi minha casa, velho A casa do lado aqui Essa bandeirinha que é legal, galera Ela não é um bloco completo Do Minecraft e tal Aqui a casa Beleza, vamos voltar rapidinho E vamos lá fazer os bugs, né Eu tô usando aqui pra Bom, voltando Depois mais um corte aí, né Pessoal Agora foi um corte Que eu tive que resolver Os bugs aqui em casa Bom, vamos lá Deixa eu separar aqui Mais ou menos E como vocês podem ver Aqui no canto Eu já quero fazer O item do mod Ender.io Como vocês podem ver Tem muita coisa aqui, ó Ender.io Aqui, tipo, tal Bom, o que eu quero fazer É o seguinte, galera Bem Eu quero fazer Esse Segue mil Segue mil aqui Quatro ferros Três pendeneiras Essa machine Chassis Muito simples De se fazer Deixa eu vir aqui Colocar assim Aqui, vem cá Isso Mais uma Mais uma Machines Chassis Como que é o outro Aqui Segue mil Preciso de Pepita Teoro E Cooper Redstone Beleza Redstone Tá lá em cima Tá tudo lá em cima Bom, já que a gente Tem que ir lá em cima Eu vou fazer um item Aqui do Java Mod Java Né Que é esse aqui Dolly É o Dolly É, refrigerante Dolly Tá Então a gente coloca aqui E faz assim E beleza Dolly Bom, como que funciona Esse Dolly, galera O Dolly Ele simplesmente A gente pode fazer Isso aqui, ó Deixa eu só vir cá fora Eu vou tirar essas pedras daqui Coloquei pra nenhum mob Entrar, mas Tal Porque eu não tô usando Cheat mais, galera Então eu posso morrer Eu perco os itens e tal Porque antes eu colocava O Keep Ventile e tal Bom, o que acontece Quando a gente usa o Dolly A gente fica com lentidão E cansaço Olha só Posso pôr aqui de novo Normalmente O Dolly Ele simplesmente pega o baú Ele só tem até Uma animação do baú Então a gente fica Como se a gente fosse Carregando peso Mas tem um macete Não foi o que descobrir Porque a gente simplesmente Põe o Dolly no baú E no inventário E cadê? Não tem lentidão mais, né? Então eu vou trazer Esse baú pra cá Depois eu pego os outros Eita, deu ruim Caiu o negócio no chão Aqui Eu vou pôr esse baú Aqui, por que não? Aqui Deixa eu ver se tem algum Minério que a gente precisa aqui Hum Tem a redstone Tem que pegar o ouro Lá em cima Tá, vamos lá Pegar ele Fazer umas escadas Que tá anoitecendo Então já vou pegar E vou dormir Deixa eu ver se tem O que eu preciso aqui dentro Cadê o ouro? O ouro Tem Nossa, eu mineirei muito Pessoal Tem uma mina aqui Aqui Ela vai ter Ali embaixo E ainda achei uma mina Abandonada Que tá ali na frente Bom, vou dormir Já pra passar Essa noite aqui Rapidinho Beleza E tem algumas atualizações Pra fazer Eu vou atualizando Um monte de peca Aos poucos Aí Né Beleza Bom Eu não tenho que acrescentar Mod nenhum Tá, galera Bom Antes Deixa eu Antes eu terminar Não, vamos terminar Isso aqui primeiro Eu vou fazer Um Primeiro eu vou pôr Outro baú aqui Eu vou fazer Um Ouro O ouro Eu vou tirar Um Esses Troços aqui Do meu inventário E beleza Bom, vou fazer Esse ouro aqui Rapidinho Vamos esperar Ele terminar De fazer E tal Vamos ver Né, galera Especial com essa série Vou gravar vários episódios Aqui em seguida Mas eu vou Voltar Ah, quebrou Acontece isso, galera O que acontece Ele quebra Então você tem que Fazer uma nova Já quebrou duas vezes Deve ser porque eu É Eu já tinha feito Ele já Ó, aqui Vou tirar Vou pôr esse pó de ouro Vou pôr isso E isso daqui Beleza Tá fazendo Ah, não é possível Que vai usar Mais de uma madeira Né Caraca Ah, não vou usar não Vai ou não vai? Quero gastar carval não Beleza Não usou Bom, a gente precisa De uma pepita de ouro Né, pepita de ouro Aqui, sim, sim, sim Ah, esse cooper aqui E redstone aqui A gente tem o basic capacitor Né, capacitor básico Não dá pra arrumar Aventar aqui Bom, o que a gente faz Agora A gente volta aqui Ah, a gente tem duas opções Né, colocar Ender Ou arruma Ender I.O Que mostra somente Aquele mod Tanto faz É, o Wile Que dá aquela propriedade E tal, mas vamos lá Segue mil A gente precisa de ferro E Peneireira Peneireira eu sei que eu tenho Por aqui, olha só Eu tenho seis peneireiras Olha isso aqui Bastante peneireira Segue mil Shift click E Pra quem não sabe isso Você clica aqui Então eu vou desmanchar tudo Vocês viram Olha só Você clica aqui Segue mil Aqui sim Você dá um shift click Com o mouse, né E pronto Ele sai montado Então a gente tem um seg mil Aqui Deixa eu já pôr isso aqui pra cá Beleza Segue mil Segue mil Eu vou pôr ele aqui 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 Beleza Bom, beleza Ele tá aqui Ele funciona o que galera Ele sempre tem a propriedade de sair Em vez de igual O Deixa eu mostrar pra vocês aqui Quer ver Ahn Não Eu vou pegar o minério aqui Só pra mostrar pra vocês Rapidinho Aqui O minério Então vamos ver Como se faz ele Não Utilidades Cadê aqui Utilidades Né Ahn Olha só A gente faz Macerator Dois pós No puveraz A gente faz Dois pós E tem o risco De sair um félix Tá Funciona também Tanto faz Ahn E no seg mil A gente tem a probabilidade De sair mais de uma coisa Né Então Por isso que eu tô fazendo Seg mil Bom Eu vou precisar fazer Generator Né Oinda eu tenho o generator Dele Mas eu não acho O generator Dele Muito bom Né A gente tem vários Generators aqui Ahn Deixa eu ver Esses generators São do Mecanismo Isso aqui Deixa eu ver Se tem algum outro Generator aqui Se eu não me engano Tem um Do Ahn Cadê aqui Extra Utilites Extra Utilites Que é o Deixa eu ver se tem Realmente Ahn Tô achando Que não Cara Cadê Eu sei que tem Ahn Não deve estar atualizado Extra Utilites Não Então eu faço Sim off Eu atualizo Sim off Tá Então eu vou fazer Aqui mesmo O generator Do enderio Né Então vamos lá Então aqui Vamos dar um Arroba Enderio Ahn Eu não sei Se eu faço ele Galera Se eu faço Outra coisa Não Vou fazer Diferente Vou fazer Diferente Vou fazer Aqui Do Primeira coisa Eu vou fazer Uma Arroba Termal Termal Eu vou fazer Uma Extendinamo Né A Extendinamo Ela funciona assim Tal Mas pra isso Eu vou fazer Essa Leadstone Erde de céu Que é Preciso de vidro Lead E um bloco De redstone Bloco de redstone Simplesmente fácil Né Quantos leads Preciso Eu vou fazer Assim Alguns leads Aqui Mas só Nós temos Bastante É Nem tanto Lead Assim Vou fazer Aqui Uns Não Volta Pra lá Eita Nós Aqui Fazer Quatro Vou pôr Esses Quatro Pra fazer Vamos Fazer Ele Rapidinho Pra Eu poder Já Eu já Quero Fazer Isso Porque Vocês Já vão Entender Eu tô Pensando Vocês Já Tive Visto Eu Com Vídeo Que Eu tô Copiando Realmente Eu Admito Porque Ele Fez É Bem Foda Vamos Ver Aqui Tá Fazendo Bem Rápido Eu Não Vou Nem Cortar Deixa Eu Ver Aqui Beleza Já Tá No Outro E Mais Um Eu Não Quero Quebrar Esse Negócio De novo Vai Caralho Foi Foi Beleza Oito Já Vou Olhe Pra Fazer Aqui Tá Então Eu Preciso Ser Assim 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 E Lead Em volta Então Lead A gente Precisar De Lead Tá Enquanto Isso A gente Precisa De Muito Precisar De Um Silver Então Já Vou Fazer Um Silver Vou Fazer O Silver Do Factorization Uma vez Nem Todos Minérios Funcionam Aqui Tá Pessoal Mas A maioria Funciona Tá Deixa Eu Ver Já Tá Pronto Caralho Velho Tá Até Esse Aqui Tá Pronto Vou Fazer Esse Aqui Embaixo Aqui Aqui Beleza Temos Preciso Mais Aqui Aqui Beleza Temos Uma Leadstone Energy Cell Né Beleza Tá Leadstone Energy Cell Pronto Vou Pô Ela Aqui Por Enquanto Ah Não Posso Pair No Chão Não Esqueci Que Mais Vou Precisar De Cooper E Um Electron Que É Feito Faz O Pó Silver Dust E Putz Cara Silver Dust Gold Dust Então Vou Precisar De Um Silver Mais Um Gold Vamos Pô Esses Dois Aqui Vamos Gerar De Novo Fazer Esse Electro Beleza Beleza Isso Aqui É Chato Pessoal Eu Sei Que É Chato Pra Caramba Você Tá Falando Pô Breno Faz Outra Coisa Não Faz Assim Não Gasta Minério Mas Pessoal A Gente Tá No Começo Então No Começo É Assim Mesmo Mas Eu Já Tô 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 Seis Aí A Vida Inteira Né Tipo 300 Episódios Né E Gente Tem Muito Manor O Enquanto Fazer Eu Vou Fazer Isso Aqui Vou Usar Dessas Cooper Engine Mas Tem Uma Outra Se Não Me Engano Ela Os Coopers Assim Beleza A Gente Tem Duas Gear Né Eu Fiz Desse Jeito Para Não Gastar Ferro Tá Aqui A gente Pega O nosso Electro Electro Beleza É Assim Que Faz Eu Acho Que Sim Né Deixa Ver Não É Leadstone É Já Tô Na Craft Table Acho Que Não Tava No Shift Click A Gente Tem Leadstone E Aqui Preciso De Silver Que Silver Conduz Redstone Aqui Aqui Dá um Shift Click Pra Ver Se Tá Beleza A gente Tem Extint Dynamo Então Tá Tudo Que A gente Precisa Bom Eu Vou Pô Ela Aqui E Extint Dynamo Aqui Bom A Extint Dynamo Funciona O Seguinte Galera O Thermal Expense Nessa Nova Atualização Ele Ficou Diferente Né Ele Simplesmente Enquanto Eu Explico Vocês Eu Vou Fazer Uma Fonte Infinito Aqui Ele Tá Funcionando O Seguinte Agora Galera Ele Tem Sua Própria Energia Antigamente Ele Funcionava Com a Energia De Todos Os Modos Praticamente But But Now Está Funcionando Com Uma Própria Energia E Sua Energia Funciona Com Outros Modos Eu Acho Né Mas A Energia Dele É O Redstone Flux Que É O RF E Que Acontece Essa Aqui Ela Foi Seguinte Ela É Vapor Ela Não Bombeia Mais Ela É Dinamo Então A Gente Precisa De Água E Carvão Então Eu Vou Pô Algumas Águas Aqui Mas É Por pouco Tempo Que Eu Vou Usar Ela Tá Cheio Beleza A A Gente Faz Agora A Gente Simplesmente Pega Cadê Não Aqui Um pouco Carvão Vou Pegar Aqui Uns Sete Carvões Não Vou Pôr Dois Carvões Aqui Que O que acontece Ele vai Gerando Vapor E vai Enchendo A nossa Leadstone Bom O que acontece Galera Eu vou Puxar Daqui Energia A energia Daqui Mas eu devo Fazer Uma outra Máquina Nesse episódio Ou Não Talvez Não Nós Sabemos Então Beleza Ele tá Girando Aqui Eu vou Ter mais Carvão Já Pra ele Encher Bastante Essa Leadstone E Muito Simples Aqui Estanho E Ferro Ok Essa crescente Rama A crescente Rama Ela Dá pra Tirar Praticamente Tudo Dá pra Tirar Essa Leadstone Sem Quebrá-la Então Beleza Bom O que A gente Precisa Agora Eu Queria Fazer Um Vou Fazer Um Tubo Mas Puta Galera Cheio De Dois Estil Velho Que Sorte Mas Como Que Faz Estil Deixa Eu Ver Aqui Como Fazer Estil Se tem Como Fazer Ele Mais Fácil Com Ferro Carvão E Silicone Silicone A gente Faz De Areia Olha Só Dá Pra Fazer Estil Bem Fácil De Que É Muito Fácil Fazer Estil É Muito Fácil Estil Com Inde É Tem Outro Jeito Então Vou Fazer Esse Universal Cable Por que Esse Universal Cable Galera Esse Universal Cable Ele Ele Transforma Qualquer Tipo De Energia Por Exemplo Sério Que Isso Ah Esse Aqui É Electrical Steel Não É Steel Deixa Ver Quanto Tem De Fazer Steel Que Mais Fácil Steel Steel Aqui Steel Não Steel A gente Precisa Disso Não Deixa eu ver Se tem Outro Jeito Fazer É Realmente A gente Vai precisar Dar Pra Fazer Isso Aqui Ahm Não Caramba Meu Crusher Também Não Metalurgic E Fuser Então Deixa eu Vim Aqui Metalurgic Metalurgic E Fuser Aqui Metalurgic E Fuser É Muito Fazer A gente Precisa Desse Osmium Ori Esse Osmium Ori É O Minério Do Mecanismo Que é Esse Aqui Nós Temos Em Mudança Só Que Eu Não Sei Onde Ele Tá Aqui Osmium Ori Só Que Se eu Engano Ele Não Dá Pra Pôr Aqui Realmente Não Dá Então A gente Tem Que Despediçá-lo Eu Vou Vou Pô Ele Com De Madeira Aqui Vou Pegar Madeira Aqui 16 Que Dá Um Stack 16 Que Dá Um Stack Aqui Tá Terminando De Fazer Nosso Osmium Ori Nossa Ajeita Esse Inventário Vamos Fazer Aqui Duas Fornalhas Que Foi Que Precisa Se não Engano Assim E Acho Que A gente Já Tem Sim A gente Tem O Metalurgic Bom Galera Esse Metalurgic Ele Funciona Como Primeiramente Será Que Passa Energia Daqui Pra Cá Deixa Eu Ver Aqui Pessoal Vocês Podem Ver Olha Só Cada Lado Ele Tem Cada Lado Ele Tem Uma Eita Cara Cada Lado Tem Saída Por Todos Os Lados Essa Saída Aqui Por Baixo É Saída De Energia Essas Azuis São As Entradas E Essa Amarela Que A Laranja Será Escuro Que Esse Dourado Ela É Para M TNG Então Eu Vou Configurar Aqui Para Mandar Para Cá Beleza Pessoal Voltamos Modo de pé Crashou E Eu Fui progressar Bem Pessoal Já Que Eu Estou Criando Modo de pé E Descobri Galera É O Seguinte É O Mesmo Problema Que Colocar E Depois Você Liga Ele No Thermox Pencil Né É Assim Que É O Bug Do Thermox Pencil Já Eu Vou Procurar Ver Se Tem Uma Última Versão Aí Mas O Que Parece Não Eu Vou Pôr Esse Carvão Para Fazer Bom Então A gente Vai Precisa Fazer Um Item Um Um Tubo Do Thermox Pencil Né Já Que Conduid Muito Fácil A gente Tem Lead Aqui Então A gente Põe Lead Aqui Headstone Em cima A gente Tá gastando Bastante Headstone A gente Tem Seis Leadstone Beleza A gente Põe Esse Leadstone Aqui Põe Um Leadstone Aqui E põe Que Reza Para Não Crachar Bom No momento Não E Vamos Ver Se Cracha Beleza Galera Não Crachou Fica Aí A Dica Tá Tá Tendo Vais Para Pessoas Acontecer Nisso Então Não Foi O Primeiro Crash Então Fica Aí A Dica Vocês Tem Que Pôr Item Antes Em Qualquer Mod Do Demo Expense Vou Pôr Para Encher Isso Aqui Que Eu Gode Energia Beleza Bem Outra coisa Que Eu Preciso Fazer Aqui O Steel Então Eu Vim Aqui Em Metalurgia Não E Tchalele Eu Tô Costumando Com Mouse Novo Pessoal Olha o Teclado Novo Utilidades Não A gente Apaga Eita Tem que Ficar Procurando Aqui Porque Eu Estou Acostumando Com Mouse Novo Então Tá Bem Sinistro Quero Ver Utilidades Dele Não Tá Tá Bom Steel Steel Esse steel Do mecanismo Como é Que faz Ele Não Faz Aqui Beleza Metalurgia A gente Precisa De Carvão E Enric Enric Iron É Barra de ferro Com carvão Também Bom A gente Tem quantas Barra de ferro Aqui tem Cinco Vou precisar Fazer Mais Algumas Então Vou pegar Aqui Já Mais Algumas E Carvão Vou pegar Isso aqui Bom A gente Vai precisar De Vou fazer Aqui Uns Sei lá Vou Colocar Aqui Uns Dois Carvões E Isso aqui De Gosto E olha Só o barul Que ele Faz Galera É Muito Foda Esse Mod Olha Quadrado Quadrado E Quadrado Esse aqui Nem tanto Mas olha Só que Massa Olha O detalhe Desse Negócio Galera Te Parabéns Ah faz Um Só Deixa eu Ver Se é Cada um Carvão Que faz Um Desse É Realmente Cada um Carvão Faz Então Então Colocar Três Carvões Já Vou Pegar Esses Dois Aqui E Já Vou Processar Um Poco Desse Ferro Aqui Cadê O Ferro Aqui E Vou Dando A Quebrada Ele Aqui Enquanto Faz Ali E Então Achei Que tinha Crachado O mapa Pessoal E Eu Fiz Até Um Backup Dele Agora Porque Aconteceu Isso Com Um Amigo Snake E Ele Perdeu O Mapa Dele Felizmente Mas Beleza Eu até fui mexendo as config aqui Mas Deu nada Não E Esse Som É Muito Legal Galera Esse Som Que Ele Faz Né Porque Isso Aqui Na Idade É Uma Máquina De Solda Então É Assim Que Beleza Bom E Que Eu Tava Dizendo Vocês O O O Mecanismo O Metalúrgico Ele Aceita Todo Tipo De Energia Entendeu Então Por isso Que Eu Liguei Nele Ali O Cabo Do Thermax Pencil Que Preciso Usar O Outro Cabo Né Então Eu Já Vou Guardar Isso Aqui Se Eu Tiver Errado Vocês Me Corrigem Mas Tenho Quase Certeza Que Ele Realmente Não Funciona Tá Mas Como Eu Estou Fazendo Ele Já Né Foi Aqui Que Eu Vou Guardando Isso Aqui Mas Segura Shift Click Tá Pessoal Com Shift Click Botão Direito Shift Botão Direito E O Que Acontece Olha Só Não Deixa Eu Quebra Ele Aqui A A Gente Passa Em cima Olha Só Ele Funciona Ele Transforma Headstand Flux Ele Funciona Com Headstand Flux Do Temma Expense Eu Do Industrial Craft M J Do Build Craft E Dele Mesmo Que Chama Jowlis Né Então Ele Quebrar Aqui Também E Vou Ligá Lo E Ele Era Para Passar Energia Ele Passou Deixa Eu Ver Aqui Não O que O que O que O que Não Está Passando Energia Caramba Será Que Ele Não Está Fofando Ele É Para Passar Energia Pessoal Deixa Eu Põe Ele De No Opa Põe Ele Aqui De No Será Que Esse No É Ok Bogo É Parece Que Sim Galera Universal Cable Bugou Putz Velho Deixa Eu Ver Isso Aqui Cable Universal Cable Tá Olha Só Eu Achando Que Ele Bugou Então Vou Ter Que Ver Isso No Modpack É Bugou Galera Parece Que Sim Porque O Certo É Eu Pô Ele Aqui Ele Já Começar A Mandar Energia Né Tiro Ah Tô Agachado Beleza Então tá Vamos tentar Com o Leadstone Então Ver se ainda Funciona Porque Quando eu Vou ver O bug Do Mecanismo Eu Já Deixo Ele Ele E parece Que não Ligou Não Ligou Olha só Será Que Funf Será Que Funf E Olha só Funf Realmente Vou Confundir Funciona Assim Pôs Mais Esse Balde Aqui Pô Mais Algumas Águas Aqui Tá E Aqui Eu vou Pô Pra Fazer Um Pou De Nosso Iron Que Iron Que A gente Usa Bastante Então Eu vou Pô Ele Começando Se Inscrever Aí Mais Se Inscrever Aí Beleza Galera Bom Espero que vocês gostem da série Deixa seu gostei Pra eu saber se vocês querem realmente a série Eu gosto de fazer isso aqui direto Se vocês querem realmente a série Porque eu pretendo trazer vários vídeos dela aí Pra vocês Tá Ai Vem cá Só Doida A matei Deixa eu ver se tem mais algum móvel aqui Não Né Eu pretendo fazer vários vídeos dela pra vocês aí Então Peço se eu gostei Pra mim saber que realmente vocês querem Tá Ah Eu Vou corrigir esse bug aí do Metaluge Que Que eu não sabia dele Eu Falar a verdade pra vocês Eu fiz um teste a primeira vez Ele funcionou E agora Ele não tá funcionando Então É Eu não sei o que pode estar acontecendo com ele Né Mas é isso galera Então Fiquem Olha só A gente fica até com canseira Velho Que isso Então é isso galera Espero que vocês gostem Até o próximo vídeo E valeu pessoal